Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Para quem está na gestão, esse momento de reflexão é super importante porque quem está na gestão tem poucos momentos para fazer uma reflexão dos rumos e dos caminhos. A gente se emburrece num certo sentido e todos aqui que são gestores e outros que vão se candidatar e outros que são chefes de departamento de colegiado, outros que já foram diretores da escola, vice-presidente aqui, todos nós sabemos que esse é um momento muito difícil. Então, eu acho que um projeto dessa envergadura que envolveu a SAI, que envolve a Fiocruz, que envolve o Ministério da Saúde, que envolve o IPEA e que tenta fazer a prospecção dos caminhos do SUS com textos super densos e super importantes, que ainda precisa ganhar mais visibilidade. Eu tenho dito ao Noronha e tenho dito ao Gadelha que os gestores do Ministério da Saúde, principalmente, precisam se apropriar daquilo que foi compilado nos textos desse projeto. E, com muita honra, o nosso departamento acolheu um departamento recém-criado no Ministério da Saúde, que é um departamento de monitoramento e avaliação com uma característica de cuidar do Plano Nacional de Saúde, de cuidar do PPA, de monitorar as metas do Ministério da Saúde. Nós, quando tomamos conhecimento por meio do Gadelha e do Noronha do projeto, ficamos muito contentes e acolhemos e estamos dando viabilidade à continuidade do projeto por meio da renovação do termo de cooperação. Então, o meu interesse maior aqui é de ouvir. Eu até disse para o Noronha de que mais do que está na mesa, inclusive anunciou uma mesa com pessoas super queridas, como a Alcides, que veio do Rio Grande do Sul e fez Escola de Medicina no Pará, meu contemporâneo do movimento estudantil. E daí, a mesa está super legal, mas eu preciso ficar na plenária que eu quero ouvir mais do que cumprir o papel de estar moderando. E eu vim para ouvir aqui e acho que vai ser muito legal, muito importante. Então, é um bom evento para todos nós. Eu vou aproveitar a minha fala para ganhar tempo. Nós fomos obrigados aqui, por por essas circunstâncias, a fazer algumas alterações na programação inicial. Tivemos que acomodar algumas mesas, a sequência das mesas teve que ser alterada. E essa transposição da mesa da tarde, com a impossibilidade do ministro Arthur Quioros estar aqui conosco, também nos acarretou alguma mudança programática. Grosso modo, nós teremos hoje uma análise, sob o ponto de vista dos aspectos mais da organização do SUS, do ponto de vista da análise da distribuição da oferta e do uso, do acesso e uso dos serviços. Depois, uma análise da questão da regionalização e dos arranjos federativos. Depois, examinaremos a questão da alternativa de gestão do SUS, da articulação dos segmentos institucionais de gestão do SUS. E terminaremos o painel de hoje com a discussão da inovação do setor serviço e saúde dentro do complexo econômico industrial da saúde. A mesa, amanhã pela manhã, teremos uma mesa, que seria a mesa seguinte de abertura, que é a mesa macro, onde nós teremos a abordagem dos horizontes de desenvolvimento nos próximos 20 anos. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, que o Paulo chamou a atenção. Nós trabalhamos com horizontes móveis de 20 anos, quer dizer, a primeira etapa foi 2030, porque era a partida. Depois ele passou a se chamar a saúde amanhã, porque a ideia de que nós temos situações econômicas que variam, nós temos inovações tecnológicas, então a ideia de sempre agulçar a nossa capacidade, projetar o futuro, e agulçar a nossa capacidade de perceber as alterações no presente, que terão impacto decisivo nas condições futuras do sistema de saúde brasileiro e das condições de saúde do povo brasileiro. Então, teremos a análise do Pedro Rossi, do Estúdio de Economia da Universidade de Campinas, que nos falará sobre o horizonte do desenvolvimento, nessa conjuntura que o Paulo chamou a atenção. Depois teremos a palavra do Carlos Gadelha, que é aqui da casa, no momento ocupando o posto de secretário de desenvolvimento econômico do Ministério do MEDIC, que refletirá sobre a questão da saúde e desenvolvimento. Depois teremos a fala também da Denise Gentil, do Estúdio de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que falará sobre a questão tributária, a questão do financiamento das políticas setoriais, do caso da Seguridade Social e Saúde em particular, e o Ricardo Carneiro, da Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais, que nos falará sobre a gestão pública, sobre a burocracia e a questão do Estado como gestor de política pública. E, à tarde, teremos a fala do IBGE, nós teremos a fala do Walter Ramalho, que trabalhou com o Jarbas Barbosa, o Jarbas agora era para estar, mas não vai vir, vai ser uma teleconferência do Walter Ramalho, trabalho que ele fez junto com o Jarbas, sobre o perfil epidemiológico dos próximos 20 anos, os horizontes epidemiológicos, uma fala do IBGE, do Tadeu, Antônio Tadeu, que falará basicamente da questão da centralidade dos polos de atendimento, e, finalmente, teremos uma fala sobre uma recompilação dos estudos na área da força de trabalho, feita pelo Francisco Campos, que é da Unasus e da Fundação Oswaldo Cruz de Brasília. Então, esse é o quadro-seminário, acho que está sendo transmitido pela internet, e cada intervenção já está ou será acompanhada de um texto de debate, 10 a 15 páginas, que será colocado à disposição no portal saúdeamanhã.fiocruz.br. Então, esperamos ter um bom seminário, e muito obrigado aqui pela presença de todos e por aqueles que estão acompanhando pela internet. Com a palavra, doutor Rodrigo Murtinho, vice-diretor de Informação e Comunicação do ICICT, neste ato, representando o seu diretor Humberto Trigueiros. Bom dia a todos e todas. Em nome do nosso diretor Humberto Trigueiros, que está afastado de férias, e em nome do ICICT, gostaria de dar boas-vindas aos participantes desse importante seminário, e, rapidamente, já que a agenda é bastante extensa, inclusive, e o tempo é curto, expressar rapidamente nosso orgulho, enquanto unidade da Fiocruz, dedicada à Informação e Comunicação, de fazer parte desse projeto tão importante de prospecção, de olhar o futuro. E, também, a gente não poderia deixar de manifestar algumas preocupações, diante da conjuntura, diante da situação econômica e das últimas movimentações, e propor uma reflexão, durante esse seminário, também, de que um projeto como esse só é possível, só é possível diante de um Estado que possa executar e pensar políticas sociais amplas, que, dentro de um Estado mínimo, um projeto desse não tem sentido. Então, a gente não pode perder essa perspectiva. Queria só, rapidamente, deixar essa mensagem, essa proposta de reflexão, e desejar um bom evento para todos. Obrigado. Também, antes de mais nada, agradecer ao trabalho na pessoa do Noronha, e de todos aqueles que têm, de uma maneira mais direta, produzido os textos, mas também é muito mais do que isso, é uma rede imensa de pessoas que estão nesse processo. E a ideia central é essa. Nós temos algumas características, desde o motivo inicial que nós começamos a tratar dessa empreitada, ela tem a ver com uma... primeiro, uma necessidade. Nós precisamos ter, como o Noronha colocou, estruturado de maneira permanente, e com essa característica de rede, de pessoas, instituições, uma forma de pensar, a longo prazo, os cenários e a maneira de trabalhar com a ação política, informada com a ação política, com evidências, com a simulação de cenários, não como uma questão meramente, enfim, do exercício acadêmico, mas como uma forma de instruir a ação política. E isso tem a ver também com a maneira como a Fiocruz se colocou, e é para os que estão aqui e são da Fiocruz, isso é quase um mantra, não é? A ideia de que a Fiocruz se vê como instituição estratégica do Estado brasileiro para a área da saúde. E nós achamos que uma das missões de uma instituição estratégica é justamente ter esse componente permanente como instituição do Ministério da Saúde, dando ao Ministério essa capacidade de projetar a longo prazo, com todas as dimensões que esse trabalho tem trazido. É nesse sentido a importância que o ministro Quioro e o Paulo de Tarso, e aí o Paulo de Tarso já ainda, na gestão anterior do ministro Padilha, se percebeu a relevância que esse projeto tem para a ação não só cotidiana, mas a pensar a longo prazo as questões centrais da nossa meta ideal maior, que é a Constituição do Sema Único, com todas as características que ele foi inscrito na nossa Constituição. Eu ia brincar um pouco aqui, mas, enfim, quando o Rodrigo diz que esse projeto só tem sentido com um Estado que não seja Estado mínimo, eu diria, acho que não, ele tem sentido em todos os cenários, sejam cenários promissores, sejam cenários inerciais, que é o que, mantidas as condições atuais, a gente sabe as insuficiências das condições atuais, sejam cenários adversos, que seriam esse cenário do Estado mínimo. Aí será uma projeção, num cenário adverso, que ações políticas nós temos que fazer, caso o cenário adverso vá se configurando. Porque nós já fomos resistência. Nós fizemos a luta democrática, nós fizemos a luta contra-hegemônica, com relação a uma concepção de SUS, aonde o mundo inteiro estava com o preceito de uma relação de saúde focalizada, de Estado mínimo, e nós conseguimos, com todas as diversidades, chegar onde nós chegamos. Sabemos que hoje há uma série de fatores no presente que colocam tensões e ameaças muito agudas a essa verdadeira encruzilhada que nós estamos hoje, do ponto de vista da concepção de sociedade, da concepção de Estado, e aí sim, numa concepção de sociedade, uma concepção de Estado, que pode ser o fator macro que nos aponta para um cenário mais promissor ou para um cenário mais adverso. Eu não vou entrar nos detalhes, nem porque isso é a vivência nossa mais imediata, do que o momento atual, a conjuntura, coloca como desafios imensos. Eu estou vendo aqui, está sendo distribuída, não sei se para vocês, a revista, o Rádios, que faz uma análise aqui, eu estou vendo pela primeira vez, sobre a questão da pauta e do que está colocado no Congresso Nacional. É evidente que nós temos um Congresso Nacional extremamente regressivo com relação às nossas aspirações, e é evidente que a própria crise econômica, política, de valores, enfim, o que está colocado aí permite, nessa situação quase de uma grande situação de cortina de fumaça e momentos de crise, são momentos que permitem ações muito intensas, sejam elas para gerar mudanças significativas progressivas, sejam para implantar os projetos regressivos que estão colocados aí, no sentido do fundamentalismo e conservadorismo que esse Congresso está colocando como pauta. Então, eu queria dizer que a nossa atuação hoje e a reflexão de hoje, ela tem um sentido imenso, não só de reflexão de futuro, mas de presente, porque o que está sempre colocado e que o Honoranha pontuou muito bem, é que nós não estamos fazendo prospectivas estáticas. nós estamos, nós somos atores políticos observando cada momento desse presente e fazendo essa relação entre futuro e presente constantemente. E eu já, em outra oportunidade, mencionando uma questão do Boaventura Santos, o Conrício está me repetindo para algumas das pessoas que já tiveram presentes, O Boaventura, ele fala um pouco da característica da modernidade, é muitas vezes como contraindo muito fortemente o presente e fazendo um processo muito amplo de expansão do futuro, o que levaria a duas distorções. A primeira é não atuar, no que ele chama sociologia das emergências, não atuar na emergência do presente. E a emergência do presente é fundamental. E, ao mesmo tempo, às vezes, vê o futuro como tão alongado que as previsões e a projeção do futuro também viram uma questão inócua. Eu acho que esse projeto faz o contrário, ele faz a associação entre a prospectiva de futuro como algo que informa a ação do presente e que faz uma relação muito próxima entre essa temporalidade, futuro, presente e passado, que são totalmente integradas. Então, nós vamos estar acompanhando, como sempre, os resultados. Eu diria, para o Paulo de Tarso, nós tivemos já algumas oportunidades e vamos voltar a investir nesse sentido, porque esse projeto já teve um momento em que nós apresentamos, Noronha também esteve lá presente, no colegiado do Ministério da Saúde, e era ainda a época do Padilha, e nós colocamos também no Conselho Nacional de Saúde. E a receptividade, quando isso aconteceu, foi extremamente estimulante. Não é isso, Noronha? Foi, talvez, no Conselho Nacional de Saúde, a Socorro e vários conselheiros colocaram assim, olha, essa talvez tenha sido uma sessão mais significativa do Conselho Nacional de Saúde, no sentido de reflexão daquilo que é sair do cotidiano e pensar também o estratégico. Então, vamos voltar a isso, já falei com o ministro Quioro e vamos ver uma agenda para voltar a colocar agora com os resultados já dessa fase, numa reunião do colegiado, e vamos continuar esse processo contínuo. Uma última nota, é que, para quem não é da Fiocruz, mas está se acompanhando o movimento geral, nós estamos em um período de greve. Então, esse evento está acontecendo como parte também do processo de reflexão e atividade da greve da Fiocruz. E eu queria também, não só... Hoje vai ter uma assembleia à tarde, o pessoal das FOC não está podendo estar aqui, dando um processo de mobilização, mas também demonstrar que, para todos que estão aqui presentes, o quanto a Fiocruz considera que essa atividade é relevante para ter muitos servidores e muita gente envolvida, mesmo num período tão agudo e tão complicado como a greve de longo prazo que nós estamos vivendo. Obrigado e bom trabalho. Neste momento, a mesa de abertura se desfaz e, a seguir, daremos início ao painel Saúde, Equidade, Acesso e Regionalização. Por esse motivo, o doutor Noronha permanece no palco e receberá a moderadora deste painel, doutora Anísia Trindade, vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação da Fundação Oswaldo Cruz. Convidamos também Luciana Dias de Lima, Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da Ensp Fiocruz. Alcide Silva de Miranda, professora associada de graduação e pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Laís Costa, pesquisadora do Grupo de Pesquisa de Inovação em Saúde Giz Fiocruz. A todos desejamos um bom seminário. Bom dia a todos. Quer dizer, o Paulo de Tarso. Ah, está aqui? Eu também queria ficar na audiência, então vocês correm o risco grande de provavelmente não controlar o tempo também, dado o nosso interesse em ouvir falas tão interessantes. Eu creio que a mesa de abertura já situou tão bem a importância do projeto, que não me caberia estender muito, mas de todo modo eu gostaria de, a título de introdução à mesa, fazer brevíssimas considerações. Primeiro, sim, a fala de abertura de todos os palestrantes e o sentido da mesa hoje, particularmente, trabalhando com algumas questões que o Gadelha levantou na sua fala, poderia nos levantar algumas indagações. como nós estamos hoje, nesse fórum, discutindo questões tão centrais de pensar, não só de pensar o futuro, mas efetivamente de projetá-lo enquanto uma construção social, política, como fazer isso diante das emergências do presente. E eu queria reforçar exatamente a importância de nós aprofundarmos esse debate que se coloca aqui hoje, que já vem se colocando com os resultados parciais desse projeto, que é, na verdade, um programa. O Paulo de Tasso falou que não seria exatamente um projeto e, de fato, acho que é uma ação programática que deve ser permanente dentro dessa visão do papel da Fiocruz. E uma ação que eu acho que a mesa de abertura já expressou muito bem é que trabalha com uma visão não linear de tempo. Daí, essa questão das emergências, de pensar o futuro e também de recuperar algo que tem sido também uma constante no projeto, alguns pensamentos importantes, muitos que vêm da década de 50, do século passado, mas que tem até uma história mais longa e eu vejo aqui, muitas vezes, a interlocução com recuperações importantes que são feitas hoje, por exemplo, com o Centro Celso Furtado, entre vários outros movimentos importantes de pensar cenários de futuro com uma agenda desenvolvimentista para o Brasil, um Brasil que passa pelas dificuldades já mencionadas aqui, que eu não vou me deter. Então, acho que por todas essas razões, é mais do que oportuno e necessário e que nós pensemos essa ação de fato como uma ação permanente e programática e contando aí com tantos nossos colegas da Fiocruz quanto com colegas de outras instituições que vêm enriquecendo essa discussão e essa proposição. Então, acho que a construção desses cenários possíveis, essa ideia de cenários móveis já colocada aqui na mesa, é algo que tem que ser perseguido e principalmente a construção política que isto implica. Então, não existe um programa desta natureza sem a visão de uma construção política permanente envolvendo os estudiosos dos diversos temas que compõem essa agenda, a comunidade, os gestores, enfim, o Conselho Nacional de Saúde, que eu acho que é fundamental. E, por fim, eu queria dizer que muitas vezes até o Brasil Saúde Amanhã, a saúde é central para nós, mas que a gente pode falar mesmo de um Brasil amanhã. Tal a centralidade da saúde nessa discussão de não abrirmos mão de uma visão afirmativa das políticas sociais, que a saúde é mais do que um setor nesse sentido, ela também é uma perspectiva para nós pensarmos esse Brasil do futuro. Daí, os temas tangenciam questões que são vitais para todos os campos, para a educação, para a ciência e tecnologia, assim por diante. Portanto, eu estou muito feliz de estar aqui, apesar de gostar muito de estar aí junto com vocês e vou tentar mediar, cumprir aqui esse papel o melhor possível. São 20 minutos, Noronha, ou melhor? 20 minutos para cada um? 25? Tudo bem. Então, eu vou, sem mais delongas, passar a palavra para José Carvalho de Noronha, coordenador executivo desta iniciativa, que é do LIS e CIT, da Fiocruz, e vai falar sobre acesso e uso dos serviços de saúde. Na realidade, o projeto tem grandes blocos e eu um pouco, além da coordenação executiva, eu me dedico com a ajuda da Luciana, da Calur, da Luciana Lima, eu um pouco procuro articular o bloco que tem mais a ver com a organização da atenção. Então, essa mesa de hoje é basicamente o que os estudos desenvolvem. Alguma parte eu contribuí, mas, na realidade, eu estou apresentando aqui um jogral. Eu estou apresentando uma espécie de exemplo, uma espécie, não dá para apresentar de uma maneira extensa, porque esses estudos são realmente bastante longos, mas estão disponíveis no site, alguns já estão publicados. Na realidade, eu vou fazer uma síntese de cinco textos, de cinco abordagens que já estão disponíveis, que já foram concluídas. O primeiro deles é uma análise em que a gente procura analisar a distribuição dos recursos físicos e aqui vale uma observação importante, ao contrário do que se pode fazer com a demografia ou especulação de natureza, mas de horizontes políticos, horizontes de desenvolvimento, crescimento econômico, no caso da oferta, da análise da questão da organização setorial, nós tivemos em alguns setores ter essa capacidade especulativa sobre horizontes e nós veremos isso aqui na fala do Alcides e da Calu, da Luciana e da Laís e outro que foi um esforço nosso de construirmos o que nós estamos chamando de uma linha de base a partir da qual nós pudéssemos traçar um horizonte tratar uma análise de tendências ou um rastreamento de horizontes que são as duas ferramentas que a gente trabalha dentro da prospecção estratégica. Seja análise de tendência no caso da demografia, no caso do perfil epidemiológico, seja rastreamento de horizontes que vai ser, por exemplo, o caso que vai ser explorado aqui pelo Alcides. Então, é um pouco esse horizonte. Aqui, nesse caso aqui, nós trabalhamos muito com, nós tivemos trabalhar com a linha de base a partir da qual vamos desenvolver o raciocínio estratégico. Então, trabalhamos com a primeira uma apreciação real da distribuição e da organização da rede de recursos físicos no território brasileiro, da distribuição desses recursos do tipo de recurso para a gente já poder olhar, digamos, começar a olhar, digamos, vazios assistenciais ou a necessidade de reorientação de recursos. Esse trabalho vai ser complementado, infelizmente, era para andar casado, com a apresentação que vai ser feita pelo pessoal do IBGE amanhã, que vai, por exemplo, pelo Antônio Tadeu do IBGE. Então, é fundamental essa parte que vai ser aprofundada amanhã pelo trabalho do IBGE. O segundo foi coordenado pela professora Isabela Santos da Escola Nacional de Saúde Pública aqui da FIUCUS. O segundo é o exame da frequência e fluxo de atendimento. Eu vou me deter um pouco com isso. Foi um trabalho coordenado pelo Francisco Viacava, que está aqui presente, lá no Laboratório de Informações de Saúde do ICIC. Então, eu estou falando, vou pegar um pouquinho, vou dar exemplos aqui, que procura examinar qual é, como é que a população se desloca no território nacional a partir dessa oferta e desse padrão de financiamento que temos hoje. Vamos olhar sobre o que está acontecendo hoje, o que está acontecendo no período recente. O terceiro, a partir dos dados trabalhados pelo Viacava, o Laboratório de Geoprocessamento lá do ICICS também, coordenado pela Mônica Magalhães, desenvolveu o que são essas regiões, vamos chamar regiões reais, na qual o atendimento se desenvolve, as regiões, e vocês vão ver, vou dar alguns exemplos como é que essas regiões vivas, regiões, não são as regiões que o secretário desenhou, não são as regiões que foram, as regiões que foram, que estão sendo desenhadas por um determinado comportamento de centralidade da cidade, localização de serviço, pelo sistema de financiamento, etc. Depois, também, com a participação lá do Laboratório de Formação em Saúde, com a participação também do Francisco Viacava e outra equipe, coordenado, de certa forma, por ele, mas liderado pela Juliana Machado, que trabalha atualmente na ANS, a gente pôde aproveitar dados de quatro unidades da federação, onde nós tínhamos informação também sobre o uso, sobre os fluxos assistenciais nós não conseguimos obter, a partir da ferramenta da comunicação de informação hospitalar, que os planos de saúde são obrigados a preencher. Então, nós podemos ter um olhar do comportamento da oferta do setor privado, financiado pelos planos de saúde, também, para a gente poder, uma análise, a gente começar a trazer o conjunto do sistema de saúde brasileiro e análise. E, finalmente, isso eu não vou falar, é uma tarefa que está em caminho, que está a caminho, mas já tem um primeiro rascunho, isso eu não vou gastar tempo com isso aqui hoje, que é, nós estamos definindo módulos assistenciais para dar conta do ponto de vista, sobretudo, da alta complexidade, no olhar dos serviços de alta complexidade, das estimativas de investimento para esse setor, inclusive, vamos fazer uma oficina ainda este ano, eu já conversei isso com o Paulo de Tarso, com a participação do Ministério da Saúde e equipes técnicos, Luiz Ribeiro, que é um novo membro incorporado aqui, a equipe está nos ajudando a desenvolver esse processo, para a organização daqueles parâmetros que seriam utilizados para fazer justamente esse exercício prospectivo dentro de um horizonte de capacidade de versão e custeio. Então, o que eu vou falar, eu tive, de certa forma, uma participação em todos eles, mas não, são trabalhos de minha autoria direta, está claro, eu queria deixar isso e agradecer Isabela, Chico, Mônica, Juliana, o Walter, por essa... Bem, então, primeiro, a primeira contribuição, importante aqui, para vocês terem uma ideia, é a análise espacial da distribuição desse serviço de saúde. Então, isso aqui é um mapa do Brasil, a partir de dados do CNES, do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, de 2013, em que nós... que mostra os estabelecimentos de saúde em relação ao porte. E vocês vão ver, o verde mais escuro, esses pontos mais escuros, o verde bem escuro, o verde mais escuro, é onde você tem hospitais com mais de 100 leitos. Então, um país de duzentos e tantos, duzentos e poucos milhões de habitantes, não pode ter tão poucos municípios com hospitais menores de 100 leitos, porque, abaixo de 100 leitos, você começa a gerar graves problemas de eficiência, inclusive, de qualidade do cuidado. Então, nós temos que dizer, qual é o papel que nós temos para determinados procedimentos, qualquer... isso fica exemplificado, além disso, porque essa oferta, ela também, quando você chega a cuidar, alguns cuidados especializados, você tem locais onde a oferta, por exemplo, no caso, usando o exemplo o leito de UTI, onde eu tenho oferta em determinados municípios que não atendem o SUS, quer dizer, não é uma questão de investimento, você tem um investimento físico, lá você tem um investimento, apesar da maior parte da rede se atender, tanto a planos quanto ao SUS, existem municípios que são esses marcados em azul, que são municípios que não atendem o SUS, você tem oferta, tem atendimento, então, também, isso é uma necessidade política de saúde, como é que você integra e como é que você... quer dizer, qual é o justificativo para... não se trata propriamente de um arranjo de investimento, mas um arranjo de utilização de uma capacidade que está posta lá e como é que você faz ela de tal maneira atender de uma maneira universal. Vocês vão ver que apenas 80 dos municípios brasileiros dispõem 7 ou 8 mais estruturas para trauma complexo e trauma, estrutura para trauma é uma estrutura que tem que estar perto do local de ocorrência do trauma, onde o fator acesso, tempo, oportunidade, ele é absolutamente crítico, então, vocês veem, no mapa, estão esses 80, estão desenhados, em vermelho, 7 e 8, em azul, os que têm as 8 estruturas, vocês veem, por exemplo, pega o estado da Bahia, você só tem estruturas com 7 ou 8 de trauma em Salvador e Feira de Santana. Então, temos um problema, temos um problema e encarar esse problema e temos que fazer escolhas sobre oferta. mesmo Minas, olha o vazio de Minas que nós temos ali, nós temos Valadares, Montes Claros, não, Montes Valadares, temos Belo Horizonte, Montes Claros, Uberlândia, Uberaba, Poços de Caldas, quer dizer, nós não temos, mesmo em Minas Gerais, vocês vão ver um grande buraco para atender da resposta, onde o tempo é um fator absolutamente crítico na sobrevivência das pessoas. Bem, aí, entrando na parte do Via Cava, isso é a oferta estática e o grau de complexidade da oferta e a dedicação da oferta. Isso é examinado no trabalho da Isabela. A partir daí, nós vamos começar, a partir do próximo esforço, fazer, começar a trabalhar a partir dessa oficina agora, esse esforço. Agora, temos que saber, isso aí tem uma capacidade instalada que é capaz de responder a determinadas necessidades. Então, nós selecionamos 35 grupos de procedimentos de média e baixa complexidade, internação clínica de criança, internação clínica cirúrgica de criança, estão lá listados. Selecionamos alguns SADT, tomografia, ressonância, mamografia, quimioterapia e radioterapia e alguns procedimentos de alta complexidade na área de câncer, de cardiologia, UTI, transplante, que pudessem, que requereriam arranjos tecnológicos, razoavelmente homogêneos para o seu enfrentamento. Pegamos e fomos pegar os códigos de procedimentos que correspondessem agrupados nesse esforço. Esse foi um trabalho lá coordenado pelo Chico e sua equipe. Então, fizemos, nesses 35 grupos, nós começamos a ver onde é que essas pessoas são atendidas e qual o volume que é atendido. Então, nesse mapa aqui, isso tem mapa, se vocês entrarem no nosso site, vocês podem ver isso dinamicamente, tem um mapa dinâmico, vocês podem dar zoom, etc., e tal, onde vão aparecer. Aqui, apenas, a bola é proporcional ao número de internações durante três anos, durante um período de três anos. Aqui, internação pediátrica. Então, vocês veem que está amplamente distribuída no território nacional, internação clínica de baixa e média complexidade, mas, quando você vai, aparentemente, na região amazônica, era de se esperar a maior dispersão, etc., etc., vocês veem a concentração um pouco também, não afasta um pouco da concentração populacional. Mas, se nós dermos um zoom, não, não, então, mas, se nós formos analisar, perdão, se nós formos analisar o fluxo, de onde é que essas pessoas estão indo para esses lugares, nós começamos a ter a ideia real do comportamento de o que está acontecendo são desses locais mesmo ou estão vindo de outros lugares. Estabelecemos uma matriz aqui, que eu não vou, uma ideia de seleção, porque quais são os critérios para a gente identificar o fluxo, para tornar o trabalho execuível, que, grosso modo, são aqueles municípios, aqueles polos que atendem mais de 80% do caso, por sábios, os 20 municípios que derivam com maior frequência, e aí nós começamos a identificar de novo para a internação clínica pediátrica de onde estão vindo os pacientes para ser atendidos. Então, vocês começam a ver, era de se esperar, digamos, era esperável para procedimentos de baixa complexidade que você não tiver, o deslocamento fossem mínimos, porque são recursos de baixa complexidade, de repente, até unidades assistenciais menores que os 100 leitos podem dar conta de um conjunto desses procedimentos aqui colocados. Mas, quando você dá o zoom, por exemplo, você dá o zoom, isso vocês podem fazer no site, vocês podem ver, vocês vão ver, por exemplo, aqui um zoom na região nordeste, vocês vão ver primeiro o GRAM, por exemplo, vocês vão ver que tem deslocamentos que, teoricamente, vocês não seriam desejáveis, por exemplo, você está vendo, o poder de atração de Recife ou de João Pessoa de Natal é, digamos, não pode, digamos assim, ele, alguma coisa, quer dizer, deveria ser movimentos que deveriam ser retidos em polos, polos interioranos, e você consegue identificar também alguns polos subregionais, e começa a identificar algumas coisas interessantes aqui também do comportamento dessas regiões vivas, que a gente chama, onde é que as pessoas estão se movimentando. Vocês vão ver, por exemplo, Pernambuco e a Paraíba, elas têm, vocês veem um fluxo grande para João Pessoa e para Campina Grande, e vocês não vão ver em Pernambuco um fluxo grande para Recife, mas não para Caruaru. Caruaru e Campina Grande são cidades, mais ou menos, de mesma complexidade, então, você tem uma distorção ali, você consegue identificar uma distorção funcional que tem que ter tanto objeto, quer dizer, começa a dar elementos para a gente ver o que eu tenho que fazer, porque não faz sentido eu passar por... Ainda que eu tivesse que derivar, não teria que tanto se passar, se João Pessoa retém Campina Grande, não teria por que eu saltar Caruaru. A explicação disso eu não quero antecipar, uma presumível, por exemplo, é porque eu tenho oferta só para plano, então, você não tem oferta SUS ou tem insaturação, então, você tem essa derivação. Então, vocês veem também o aparecimento de polos secundários que também, por exemplo, no Piauí, você tem Picos, São Raimundo Nonato, Teresina e Parnaíba, que você cria polos secundários para procedimentos que são distâncias grandes, você vê o Piauí. Olha aquele Picos e São Raimundo Nonato, todo aquele sudeste piauiense, aquele sudeste piauiense, o deserto, que é aquilo, e ali tem população, área de expansão de soja, e outras coisas mais. Bem, quando você chega para alta complexidade, então, a coisa fica mais gritante ainda que coloca dilemas, aqui no caso, é a cirurgia de revascularização do miocárdio. Vocês veem o grande vazio, o grande deslocamento, realmente, não é razoável que São Paulo concentre, apesar de ser justificado, concentre também tamanha quantidade de procedimentos. Bem, estou chegando ao meu tempo, vamos lá, e aí, a partir desses dados, esses dados, quando eu apresentei esses dados, a Sérgio perguntou, e a população? Então, nós começamos, agora com a Mônica, o trabalho da Mônica Magalhães, incorporar quais são as regiões de onde é que vêm essas pessoas. Criamos aqui também uma matriz de derivação para saber quais são os critérios de abrangência de cada um desses polos e fomos tentar para cada um, aqui no caso, para alguns dos procedimentos de alta complexidade, desenhar as áreas, o que a gente está chamando áreas de influência, quer dizer, é, 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 então vocês veem no quadro de cá, eu tenho UTI pediátrica, então, esse quadro aqui, quando eu jogo, pego aqueles fluxos de internação de UTI pediátrica e vejo a população, então vocês veem também de uma maneira bastante surpreendente que coloca decisões importantes, grandes áreas de grandes regiões para UTI pediátrica, UTI pediátrica não, também não é presumível que seja uma área que tem uma área tão espalhada, vocês veem que Minas, eu tenho uma grande região que avança de torno de Belo Horizonte, que é a reunião de Belo Horizonte, atende Minas quase inteira, então vocês veem, quer dizer, então começa, a partir daí a gente tem que começar a detalhar, e a outra coisa surpreendente, por exemplo, vamos continuar com Minas Gerais, do lado de cá vocês tem a cirurgia de revascularização do meio de óbito, cirurgia cardíaca, então vocês veem que na cirurgia cardíaca eu consigo obter uma região aqui em Montes Claros, entendeu, região essa que não aparece, enquanto pelo menos como dominância, para a UTI pediátrica, então vocês veem, eu tenho regiões que não se comportam para procedimentos distintos da mesma forma, e isso também tem importância do ponto de vista do desenho espacial, quer dizer, por que isso? Porque eu tenho unidades de baixa complexidade do outro lado, vamos lembrar a tabela da Isabela, quer dizer, quando eu, pode ser importante eu condensar, concentrar essas unidades de estabelecimento para que eu não possa ter tamanha, quer dizer, discrepância de região, não é? E vocês veem, isso nós fazemos, fizemos esses denominadores e também as regiões centrais, as principais, mais importantes aqui para a UTI pediátrica, não são as mesmas do que são para a cirurgia, para a cirurgia cardíaca. Então, também são identificadas essas principais regiões de atendimento. E com esse padrão dessas regiões reais, nós podemos examinar contra o que seria a média nacional, quer dizer, uma metodologia de ver de quem, digamos, quem estaria necessitando para a alta complexidade de inversões. Isso aqui é um ilustrativo, esses números são aproximados, então você tem aqui aquelas regiões de cirurgia cardíaca, de revascularização do miocárdio. Então, são as regiões mais importantes e aqui a taxa, aqui já com denominador, já com população para cada uma delas. Esse roxo aqui é a posição da média do Brasil. Então, nós temos a região, o que seria a região Rio de Janeiro, que não é apenas o Rio de Janeiro, que é atendida abaixo da média. Mas, se nós compararmos com o padrão espanhol, nós já teremos a região de Goiânia e Salvador abaixo da média. Se imaginarmos que o padrão ideal fosse do Reino Unido, nós teríamos várias regiões brasileiras ainda carentes de investimento. Então, esse exercício é feito, o Luiz é que está nos ajudando nisso, foi feito para diversos procedimentos para que a gente possa fazer escolha. E, finalmente, o estudo da Juliana e do Chico via Cava, que foi a gente já também analisando a distribuição do atendimento. Aqui, a gente não pôde determinar o fluxo, porque o CIH não tem fluxo, nós não conseguimos informações, mas vocês vão ver o comportamento diferenciado entre o setor público e o subprivado para cada um dos 35 grupos de procedimentos. Tem importância do ponto de vista da adequação da oferta existente do ponto de vista de desenhar uma política de investimento. Esse número aqui foi muito interessante que 27% das internações hospitalares serem privadas, pagas privadamente e 73% pelo SUS, pagas pelo SUS, são consistentes com os dados da PNS. Isso é, quer dizer, o número bateu, viu, Chico? Bateu, você viu, nós comentamos isso ontem. Viu, Paulo? Esse dado da internação é igual a 27% no privado e 73% no público, privado, é o que bateu com a PNS. Exatamente, fiquei muito contente. E aí, vocês vão ver o comportamento diferencial, que é importante essas linhas percentual na linha, que baixa e média e complexidade é assim, mas quando você entra, por exemplo, olha que coisa interessante o parto normal e cesárea. A maior parte das cesáreas, contra 27%, 40% das cesáreas são pagas por planos. E o parto normal, praticamente, o plano não paga nada. 6% das cesáreas, ou a grossa das cesáreas, é feita pelo setor público, paga o prefeito pelo SUS. Aqui tem um número de cesáreas e nós podemos analisar também para diversos procedimentos e, inclusive, para alta complexidade, onde você vai ver esse padrão diferenciando, por exemplo, cirurgia de joelho, olha que coisa, cirurgia de prótese de joelho, a maior parte das internações são feitas pelo plano de saúde. já o que não é verdade para quadril, que a maior parte é pelo SUS, porque o SUS paga e os planos bloqueiam o atendimento, a derivação para cirurgia de quadril, a autorização prévia acaba sendo maior e nós estamos financiando, provavelmente, se eu fizer uma análise por dentro da cirurgia de quadril, eu vou ver uma seletividade para as classes camadas sociais maiores. Então, esses dados agora estão à disposição dos pesquisadores para examiná-los, dedicá-los a gente, independente desse esforço que nós precisamos aprofundar. E aí, também, a gente pode mostrar que, por exemplo, os municípios privados que fazem mais privados são distintos e nós temos aqui uma lista, só que não importa os números, uma lista, por exemplo, para angioplastia, onde só um conjunto de municípios, inclusive importantes, como o Ourinhos, Guaratinguetá, Itabira, Barretos, que não atendem SUS. Você tem angioplastia em Barretos, mas não atende SUS. Então, você mora em Barretos, tem que ir para outro município fazer angioplastia. Mora em Ourinhos, tem que ir para outro município fazer angioplastia. E os próximos passos, Paulo, que a gente está desenvolvendo aqui, o que nós temos na próxima etapa? Detalhar a análise da distribuição e oferta e a identificação dessas regiões e descer a análise daquelas regiões que nós estamos chamando de regiões de acesso, entre aspas, identificar melhor os vazios assistenciais, correlacionar esses vazios assistenciais com o perfil epidemiológico, demográfico, daquelas regiões, para poder esboçar critérios de hierarquização de escolhas. na oficina desse ano, nós queremos começar a trabalhar nessa hierarquização de escolhas. E, finalmente, a parte do Walter Mendes, que eu já conversei também, desenvolver modos assistenciais para fazer estimativa de investimento de custeio para o nosso trabalho. Muito obrigado. Do saúde amanhã.fiocruz.br, vocês têm mais detalhes. Obrigada, Noronha. Então, vou passar a seguir para a Luciana Dias Lima, nossa Calu, do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da ESP Fiocruz, que vai, a sua apresentação é Redes Regionalização e Arranjos Federativos para o Sistema de Saúde. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer enormemente ao professor Noronha pelo convite que ele me fez para integrar essa equipe do projeto Brasil Saúde Amanhã, tanto pela oportunidade de convívio e de aprendizado com tantas pessoas que vêm trabalhando com o tema que envolve a regionalização, que é o objeto da minha fala hoje para vocês. como também pelo convite que ele me fez de retorno à discussão do planejamento e programação setorial, que é tão cara a minha formação como sanitarista. Também agradeço o convite para estar hoje aqui nesse seminário, que numa conjuntura tão difícil nos faz o convite também para levantar a cabeça e olhar para o horizonte, uma questão tão importante na construção de uma imagem objetiva que possa guiar a nossa ação nas diversas esferas da vida política, enfim, acadêmica, onde a gente se insere. Na verdade, aqui eu estruturei minha apresentação, a minha fala a partir desses três eixos. O que eu vou apresentar aqui para vocês, na verdade, é fruto de uma reflexão que eu tenho oportunidade de realizar pelas diversas trocas que são possíveis de realizar no ambiente do grupo de pesquisa que eu faço parte lá na ESP, Estado, Proteção Social e Políticas de Saúde, mas também da oportunidade de participar de uma série de iniciativas de pesquisa sobre esse tema que envolve a regionalização, interação, então, com pesquisadores de diversas instituições, e aí eu destacaria duas pesquisas recentes, tanto essa do Brasil Saúde Amanhã, como também do projeto Região e Redes, que eu, Noronha, enfim, outros pesquisadores também estão inseridos na iniciativa Saúde. Amanhã participamos. Bem, então, a minha apresentação aqui vai estar pautada nesses três eixos. Inicialmente, eu vou apresentar um pouco o ponto de partida, os meus pressupostos teóricos, as reflexões a respeito das concepções de regionalização e de suas relações com os processos de descentralização e conformação de redes de atenção à saúde, a parte um pouco da literatura internacional, da experiência internacional de países, de outros países, em relação a esse processo. Vou fazer uma reflexão das especificidades e desafios que a regionalização do sistema público de saúde tem, no caso brasileiro, o nosso SUS, e, por fim, traçar algumas diretrizes e recomendações para o avanço da regionalização do SUS nos próximos 20 anos. Bem, a regionalização é uma função do Estado e envolve a definição de recortes espaciais para fins de planejamento e gestão territorial de políticas públicas, aí, inserindo todos os serviços e as ações que estão inerentes, que são inerentes às políticas públicas. o que a Ana Clara Torres Ribeiro nos lembra, a regionalização como instrumento, como ferramenta de ação do Estado. Ela é, portanto, no caso da saúde, expressa a trajetória de conformação e reformas de sistemas públicos de saúde, os sistemas constituídos tanto em bases universais como em bases securitárias, na forma de sistemas nacionais universais, como também nas formas de seguro nacional obrigatório em países unitários ou federativos, como é o caso da Inglaterra, do Canadá, da Espanha, da Itália, muitos desses países que servem como inspiração à nossa, a própria Constituição do SUS, com o objetivo de promover o uso mais eficiente dos recursos no território, por meio de uma distribuição mais adequada desses recursos, ampliar o acesso e melhorar a qualidade da atenção. A regionalização na saúde, portanto, ela envolve tanto a definição de recortes regionais para fins de planejamento e organização das ações e serviços de saúde, organização das ações e serviços no território, como também a criação e ou fortalecimento de autoridades sanitárias, muitas delas previamente existentes, e estruturas regionais de gestão. Bem, as relações entre regionalização e redes de sistemas de saúde, elas são muito intensas e importantes para os sistemas nacionais universais, elas se constituem as redes de atenção à saúde como um conjunto de unidades, pontos de atenção de diferentes funções, perfis, complexidades, que devem funcionar, então, de uma forma ordenada, articulada no território para dar conta a essas necessidades diferenciadas que se apresentam e promover o cuidado integral da população. Nesses sistemas universais, a gente observa esforços significativos para correlacionar níveis assistenciais ou uma determinada capacidade de resposta do sistema de saúde a um determinado recorte regionais que também se estabelece para fins de gestão desse sistema. As formas como se constituem as redes na saúde, a gente também tem que levar em consideração que elas vão incidir no processo de regionalização à medida que elas vão constituir fluxos, impor hierarquias e definir a partir disso diferentes escalas territoriais. Por outro lado, as relações entre regionalização e descentralização observada a partir dessas experiências internacionais também é bastante intensa. Em alguns casos, a regionalização se apresenta inclusive como um sinônimo de descentralização. porque ela se articula a esses processos que envolvem descentralização para entes governamentais, subnacionais ou estruturas de gestão que se associam a determinados níveis de governo com processos associando-se também a processos de desconcentração administrativa. De modo geral, a experiência desses países nos mostram que por meio do processo de regionalização as atribuições dos governos locais são limitadas enquanto as dos níveis regionais ou do que a gente poderia denominar como os governos regionais vinculados aos entes estaduais ou provinciais nos países que se organizam como federações possuem importantes funções no planejamento e gestão sobre as políticas de saúde. No caso da América Latina o que a gente observa diferentemente de outros países é uma ênfase significativa no processo de descentralização envolvendo as reformas desses sistemas públicos de saúde que se constituíram historicamente de forma bastante segmentada. Vários autores chamam a atenção que os resultados desse processo então de descentralização conduzido dessa maneira nesses países acabam comprometendo o acesso e a continuidade da atenção. E quais seriam então frente a essas discussões que eu apresentei anteriormente do ponto de vista desses pressupostos teóricos e também dessas experiências das lições aprendidas dessas experiências internacionais para a gente compreender quais são as especificidades e os desafios que se colocam aqui no caso brasileiro. No Brasil a regionalização do sistema público de saúde a gente poderia dizer que é um fenômeno extremamente complexo que é condicionado por fatores de diferentes ordens de ordem histórica estrutural político institucional e conjuntural que tem a ver com o perfil e a ação política dos atores que vem participando também desse processo. Eu estou chamando a atenção sobre isso porque ainda que as questões relativas à gestão os problemas que se colocam à gestão e particularmente aos arranjos que são necessários para promover uma ação mais articulada entre os entes federados no espaço regional as questões ou os condicionantes que influenciam a regionalização elas não se esgotam nos problemas de gestão ainda que esses aspectos sejam relevantes. Então assim quais seriam são diversos os aspectos que a gente poderia elencar que dão especificidades e trazem desafios para esse processo de regionalização eu aqui vou trabalhar sobre quatro aspectos que me parecem mais importantes e de certa forma que temos trabalhado também na iniciativa Brasil Saúde Amanhã. Um primeiro que tem a ver com a desigualdade e a diversidade territorial que se apresenta no caso brasileiro um segundo aspecto que tem a ver com a abrangência das distintas lógicas territoriais de atuação do Estado na saúde um terceiro que tem a ver com a multiplicidade de atores envolvidos no financiamento gestão e prestação da atenção à saúde aqui no nosso caso e por fim as múltiplas escalas regionais que podem ser configuradas pela distribuição da oferta uso de serviços atuação e acordo político dos atores regionais nesse sentido também eu vou me reportar a alguns estudos já mencionados pelo Noronha na fala dele. Bem, em relação ao primeiro aspecto é importante a gente considerar que os fatores e os elementos de diferenciação regional eles são diversos no nosso caso se expressam também nas diferentes formas de uso do território ao longo do tempo e no espaço a gente a partir do trabalho da Tânia Bacelar a gente poderia dizer que esses fatores tem a ver com as principais heranças de ocupação humana e econômica no Brasil que tem a ver com a forte concentração nos espaços litorâneos e essa herança do período colonial e do modelo primário exportador que concentrou a população brasileira as cidades e as bases produtivas no nosso caso no litoral um segundo aspecto que tem a ver com a diversidade regional dada a estruturação do desenvolvimento em seis biomas diferentes e doze grandes bacias hidrográficas gerando complexos econômicos diversos que deixam marcas profundas no nosso território e por fim a desigualdade regional que se ampliou de uma forma bastante significativa com o processo de modernização industrialização vivido no Brasil por várias décadas apesar de ter criado um forte mercado interno ao longo do século XX bem mas a gente pode observar que a partir tendências a partir de diferentes décadas de várias décadas do século passado e que se acentuaram também no início do século no XXI então transformações importantes do ponto de vista econômico demográfico e social aqui eu elentei três transformações que de certa forma também os estudos produzidos no Brasil Saúde amanhã também nos trazem elementos para refletir sobre esses processos um primeiro que tem a ver com a desconcentração econômica bastante importante com impactos regionais diferenciados essas transformações que dizem respeito a desconcentração econômica são resultado de uma série de políticas setoriais o que os autores da economia regional os especialistas que trabalham com esse tema da economia regional denominam como políticas implícitas de desenvolvimento regional são políticas que na verdade não tem como objeto central o território mas tem um efeito sobre o território não é isso? dado que os problemas o seu objeto de intervenção também se expressa no território a urbanização e concentração populacional em metrópolis que é bastante significativa também os dados do censo de 2010 mostram que 84% da população brasileira vivia em áreas urbanas nesse ano e 44% em regiões metropolitanas e por fim os movimentos migratórios internos que são bastante significativos e associados a queda de fecundidade e a queda da mortalidade no nosso caso tem sido responsáveis por um adensamento populacional bastante significativo em regiões historicamente pouco ocupadas e também pela tendência à estagnação ou mesmo redução em outras regiões que historicamente eram densamente ocupadas com um crescimento importante das cidades médias e grandes aqui eu trouxe um mapinha que eu não sei se está visível acho que Noronha não apresentou esse mapa mas esse mapa mostra esse fluxo migratório interno importante que se dá entre 2000 e 2010 mostrando aqui nas áreas que estão pintadas como azul aquelas áreas regiões que perderam população e nas áreas pintadas mais escuras aquelas que ganharam população então nessa década de 2000 a 2010 então o movimento migratório bastante importante dá com uma reconfiguração do ponto de vista da distribuição da população no espaço nacional no território nacional ok bem no contexto atual do Brasil por conta dessas diferentes das heranças e das transformações que vão ocorrendo tá certo nessas diferentes nas últimas décadas do século XX que se intensificaram no século XXI tá a gente observa regiões caracterizadas por uma intensa concentração e mobilidade populacional de atividades econômicas e de serviços sociais versus regiões de rarefeita densidade demográfica e baixo dinamismo econômico observamos também né regiões caracterizadas por dinâmicas singulares né com grande diversidade interna como é o caso da Amazônia Legal que aqui se constitui como 60% do território nacional né alberga nove estados brasileiros não só aqueles da região norte e as áreas de fronteira internacional que também apresenta uma diversidade interna imensa tá certo e que representam 27% do território nacional tá por fim também é de se destacar embora assim tenha havido uma desconcentração econômica importante tá certo particularmente a partir dos anos 2000 tá certo com maior intensificação nos anos 2000 as desigualdades regionais também que demarcam e dividem no país elas permanecem bastante significativas e aqui eu trouxe assim a título só de exemplificação dessas desigualdades né o mapeamento que fizemos dessas desigualdades socioeconômicas no Brasil né que levam consideração tanto indicadores socioeconômicos como também de capacidade de oferta tratando como tendo como unidade de análise as regiões de saúde constituídas pelas comissões intergestores regionais que atualmente no Brasil são 436 regiões então definidas por essas comissões tá então partindo dessas regiões comunidades de análise né e trabalhando com um conjunto de indicadores para mensurar né tanto situação socioeconômica como capacidade de oferta a gente vê né uma situação bastante desigual né do ponto de vista desse nível né que a gente poderia chamar desse nível meso regional tá então pintadas em azul as regiões né que se diferenciaram possuía né um baixo desenvolvimento socioeconômico e baixa oferta de serviços e em laranja aquelas que apresentam um alto desenvolvimento econômico e alta oferta de serviços de saúde né na cor azul clara amarela e naquela cor mais párraga né um bege estão pintadas as situações intermediárias que combinam tanto médio alto desenvolvimento econômico como média alta capacidade de oferta de serviços de saúde e aí a gente vê que ainda que regiões do norte hoje apresentam uma melhor deline tenham apresentado fruto dessas transformações né que ocorreram né nesses últimos anos uma mudança importante ainda tem uma diferença bastante significativa entre o eixo norte e sul do país tá bem quais são as implicações para o planejamento e a gestão da saúde né são muitas as implicações a gente poderia aqui destacar a questão das diferenciações no perfil demográfico de corrência de agravos e doenças na população que são tão importantes para esse exercício de planejamento que temos realizado tá certo essas diferenciações na configuração do sistema tanto no que de respeito a distribuição e os tipos de serviços como também a composição público-privado quer dizer o privado no sentido do daquele que se vincula ao denominado setor suplementar no Brasil ele se apresenta de uma forma mais significativa naquelas regiões mais desenvolvidas tá certo e também uma repercussão importante no uso tá certo no acesso e uso dos serviços como bem ilustrou aqui o Noronho na sua apresentação tá coloca também exigências do ponto de vista da formulação de políticas específicas e da construção de modelos diferenciados de organização da atenção para dar conta dessas especificidades que se apresentam no território tá e também traz implicações para diferentes resultados do ponto de vista do setor alcançados pelo setor no que tange a efetividade e a eficiência das ações e serviços de saúde porque o contexto regional nesse caso tem que ser considerado na hora que você vai avaliar o resultado dessas ações e serviços e eles são relevantes bem um segundo aspecto tem a ver com a abrangência das distintas lógicas territoriais de atuação do estado então aqui eu estou trabalhando com essa definição de campos de atuação do estado que a Cristiane Machado desenvolveu na época do desenvolvimento da tese dela de doutorado onde ela analisou a atuação do ministério da saúde na política nacional de saúde e ela define aqui esses diferentes campos o da assistência à saúde que inclui a regulação da assistência médica suplementar a vigilância epidemiológica e prevenção que envolve a prevenção e controle de doenças sobre vigilância vigilância sanitária desenvolvimento produção e regulação de insumos e também a formação e gestão do trabalho em saúde da força de trabalho em saúde todos esses campos de atuação é interessante a gente notar que tem uma expressão na organização na forma de organização do próprio ministério da saúde na estrutura organizativa do ministério da saúde e são submetidas a lógicas distintas institucionalidades distintas que foram se constituindo na ação do estado nesses diversos campos ao longo do tempo as peculiaridades desses diferentes campos de atuação elas tem implicações para a dimensão territorial da saúde e não por acaso a política nacional relativa a esses diferentes campos tem lidado com a questão regional de forma diferenciada cada uma com a sua lógica própria então no campo da assistência por exemplo a gente observa diferentes lógicas para a organização regional do serviço de saúde que se orientam por diferentes critérios então os serviços envolvidos que tem a ver com os diferentes tipos ambulatoriais hospitalares domiciliares urgência emergência os níveis de complexidade da atenção à saúde a direcionalidade das ações que tem a ver com a lógica tradicional de atuação no campo da saúde pública agrava os grupos populacionais e áreas específicas de atenção à saúde e por fim os modelos de prestação do cuidado em saúde o que eu estou aqui trazendo para a gente refletir é que existem tensões entre essas distintas lógicas de organização dos serviços relacionados a esses diferentes campos de atuação que não necessariamente se coadunam no território ou conformam redes específicas pouco articuladas entre si tá certo então tais problemas eles expressam essas propostas de planejamento e financiamento que vão se conduzindo se constituindo de forma fragmentada em uma mesma esfera de gestão ou em diferentes entes governamentais que possuem influência política administrativa na região tá mais cinco minutos então por fim tem esse terceiro aspecto que tem a ver com a multiplicidade de atores envolvidos no financiamento gestão e prestação da atenção à saúde e aí eu destacaria a especificidade da região o que a gente denomina como região de saúde no que a gente respeita a ação governamental no nosso caso a região de saúde ela não está associada a uma única autoridade sanitária ou a um ente federado ela não se constitui como um ente federado ou mesmo se associa a uma estrutura de gestão regional constituída na esfera estadual não necessariamente você tem essa relação tá ela constitui-se como um loco de negociação intergovernamental que hoje se expressa pela configuração dessas comissões intergestores regionais e sua abrangência territorial ela vai traduzir esse acordo técnico político entre governos e gestores da saúde nesse território que é contigo das regiões de saúde tá esse é o enfim expressa também uma forte interdependência federativa entre os governos na constituição dessas redes de atenção dado essas peculiaridades dos nossos entes federados e da distribuição desses serviços como as desigualdades e diversidade também nessa distribuição desse serviço e também falam pela importância dos mecanismos e instrumentos de coordenação intergovernamental por fim ela vai expressar diferentes projetos capacidades e governabilidades entre as esferas governamentais que atuam na região essa região de saúde ela também expressa uma multiplicidade de agentes governamentais e não governamentais que estão envolvidos na condução da política de saúde tá em função de diversas razões tá certo nessa repartição dos esquemas de financiamento provisão insumos e prestação de serviços né entre o público privado a divisão de responsabilidades gestoras também entre os entes subnacionais estados e municípios que ocorreu no processo de descentralização que vai se dar de uma forma muito diferenciada no território nacional nas regiões e se expressa também nas regiões de saúde as transferências de função de gestão e prestadores e prestação para as empresas privadas com ou sem fins lucrativos que foram intensificados agora na última década e a autonomia relativa dos prestadores incluindo os próprios profissionais de saúde na execução de ações e serviços tá bem a condução da política de saúde portanto nessa região ela vai sempre refletir essas relações de dependência interação e os acordos estabelecidos entre esses múltiplos agentes que operam segundo interesses diversos tá certo segundo uma lógica mercantil segundo uma lógica corporativa pública ou do direito à saúde tais interesses eles podem estar organizados direcionados segundo objetivos comuns negociados de modo a segurar ou não tá certo a universalização do direito à saúde e a grande diversidade regional no que tange a condução da política de saúde no território nacional tendo em vista esses acordos tá por fim eu acho que eu vou encerrar aqui não vou falar das proposições talvez eu volte a elas quando tiver um tempo na hora do debate esse quarto aspecto que é muito importante que tem a ver com as múltiplas escalas regionais configuradas pela distribuição da oferta do uso de serviços e da atuação e acordo político dos atores regionais tá então no Brasil a gente observa uma dificuldade muito grande em correlacionar esses recortes regionais para fins de planejamento e organização territorial no SUS também por razões diversas tá certo pelos vazios assistenciais que são significativos pela forte interdependência entre os municípios no território nacional é isso que se expressa não tanto não só no âmbito da região no Brasil saúde amanhã a gente está considerando o município como um ponto no território e a gente vê por meio dos estudos dos fluxos para o atendimento tá certo um deslocamento bastante significativo da população o que mostra essa interdependência imensa entre os municípios situados em diferentes macro-regiões do país as áreas de abrangência também constituídas pelos deslocamentos dos usuários não conformam territórios contíguos tá certo isso que é o estudo da Mônica Magalhães e colaboradores nos mostram também tá certo então se a gente leva em consideração essas regiões de influência a gente vai ver que não tem contiguidade nesse território pelo contrário tá certo há uma grande descontiguidade no território no que diz respeito a esses deslocamentos tá certo e a nossa região de saúde pressupõe um território contigo tá certo existe uma circulação intensa também de médicos no âmbito inter e intra-regional tem um estudo muito interessante que está sendo conduzido pelo Paulo Seixas e colaboradores no âmbito do projeto saúde região e redes que mostra essa movimentação inter-regional que é da ordem de 35 a 40% dos profissionais médicos tá então assim nesses últimos anos a gente percebe tentativas no sentido de articular esses recortes territoriais para fins de planejamento tá e aos espaços de negociação e pactuação federativa entretanto nem sempre esse processo permite o fortalecimento do enfoque territorial no planejamento e saúde devido às características tanto do nosso arranjo federativo brasileiro e também as restrições impostas pelos limites regionais associados a esses acordos intergovernamentais por sua vez é preciso considerar as repercussões desses arranjos híbridos que o auxílio vai tratar sobre isso na própria públicos e privados na própria gestão e prestação de serviços na condução da política de saúde então que eu acho que assim na saúde essa discussão eu concordo com outros autores quando eles dizem que esses mecanismos gerenciais acabaram se sobrepondo a questão da região em si ou do próprio planejamento como função essencial do Estado e isso corrobora a necessidade e esse esforço que temos feito no âmbito da iniciativa saúde amanhã de desenvolver de diagnósticos e um olhar sobre esse território mais dinâmico que permite uma articulação mais efetiva entre território e saúde nesse processo visando maior coerência então entre o desenho das propostas desenvolvidas e a própria intervenção do Estado Obrigada Luciana vou passar então ao Cid Silva de Miranda professor do programa de pós-graduação em saúde coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que vai fazer sua apresentação sobre segmentos institucionais de gestão e saúde descrição tendências e cenários prospectivos Bom dia a todos de início eu quero agradecer pela oportunidade de estar entre vocês e compartilhar algumas provocações e reflexões que são importantes eu dou aula na graduação de saúde coletiva e quando eu vou dar aula do velho Carlos Mato sobre os sistemas direcionais eu refiro que um dos sistemas de direção são as análises prospectivas os estudos de futuro e as vezes os alunos me perguntam professor me dá um exemplo prático de uma instituição que está fazendo isso e até um pouco tempo atrás eu dizia não existem estudos DELF publicados espaços mas eu não tenho conhecimento de instituições que façam isso de uma forma sistemática agora eu já tenho e a oportunidade de participar agora a Fiocruz faz isso tem o sítio para visitar e entender o que que é importante o que que é importante se trabalhar com essas configurações e de um modo sistemático de um modo regular que opere realmente como um sistema direcional a nossa encomenda tem muito a ver com o trabalho que a professora Ana Luísa Viana vem fazendo e eu agradeço o convite que ela fez para mim professor Hudson Pacífico para a gente fazer uma análise acerca de segmentos institucionais institucionalidades que tem a ver com sistemas e serviços de saúde e essa é uma questão importante porque tem a ver com a definição da égide do direito direito público direito privado há uma propensão de se resumir e se reduzir a ideia de direito público à administração pública e essa redução ela tem algumas implicações inclusive de natureza ideológica não é possível reduzir a égide do direito social a égide do interesse público somente a sua expressão normativa administrativa mas essa é uma questão importante na configuração das institucionalidades inclusive as de saúde e também as modalidades administrativas a gente sabe que a gente vive numa condição de pluralismo acho que muitos aqui se recordam daquele famoso artigo lá do pluralismo estruturado do londonho e na verdade nós precisamos analisar e qualificar melhor de que pluralismo nós estamos falando e como é que se lida com o pluralismo de institucionalidades seja na prestação de serviços de saúde mas notadamente na gestão e o que nós estamos enfocando aqui não são propriamente as modalidades institucionais de prestação de serviços ou segmentos dessas modalidades mas de gestão desses serviços eu acho que esse é um recorte importante então a nossa pergunta tem a ver com identificar variáveis determinantes as tendências especificamente a tendência chamada tendência incremental a tendência hegemônica e a partir daí projetar cenários futuros uma dificuldade preliminar foi tentar analisar o que vocês estão chamando de estudo de base como é que se dá atualmente essa configuração como é que são como é que se definem as instituições de gestão e de prestação de serviços de saúde a partir da caracterização da da edge do direito mais especificamente da edge do direito administrativo e a partir das modalidades administrativas e aí nós tivemos algumas dificuldades porque nós temos o cadastro nacional de estabelecimento de saúde que é tomado como referência para a maior parte dos nossos estudos e a classificação que existe ali ela não é suficiente para discernir essa caracterização a partir de edge de direito e de modalidades administrativas existe uma outra classificação que é feita pelo IBGE e essa tem características de padronização internacional que nos pareceu mais adequada ela trabalha com grandes cinco grandes segmentos para classificar modalidades administrativas ela não classifica por edge do direito mas somente as modalidades administrativas e enquanto o Kinés opera com 13 tipos então o primeiro esforço do nosso estudo foi encontrar uma forma de classificar segmentos de gestão de serviços de saúde e aí é claro nós fizemos um esforço para tentar definir a partir de configurações mais abrangentes para aquelas menos abrangentes e principalmente considerando a relação a vinculação com o sistema único de saúde ou seja serviços próprios com gestão própria serviços complementares aí nós podemos classificar algumas formas de gestão e os serviços suplementares e aí um primeiro esforço que consta no documento inclusive que está que foi publicado pelo Brasil Amanhã foi de trabalhar com segmentos mais específicos no momento posterior a gente definiu quatro grandes segmentos para poder fazer a análise fazer os mapeamentos tentar definir a tendência incremental e a projeção de cenários então o primeiro segmento a gente caracterizou como um segmento estatal sobre a égide do direito público o segundo segmento é o segmento estatal ou com participação estatal considerando aí a modalidade das sociedades de economia mista com predominância da égide do direito privado e aqui há uma dificuldade em termos de pesquisa porque nós temos fundações de direito público e privado nós temos consórcios de direito público e privado e para tentar separar isso na análise do quinesa há uma dificuldade muito grande como o volume dessas entidades não é tão grande elas entraram nessa caracterização da predominância do direito público que é o que realmente acontece um terceiro segmento são as empresas com predominância de serviços com fins lucrativos sobre a égide do direito privado porque com predominância porque aqui entram também as cooperativas nesse segmento o quarto segmento as entidades sem fins lucrativos sobre a égide do direito privado evidentemente e o último segmento as associações privadas sem fins lucrativos qualificadas como organizações sociais ou congêneres então essa classificação ela toma como referência a conca do IBGE a maneira como a conca do IBGE analisa e aí nós tomamos então esses cinco segmentos como referência para analisar como é que eles se organizam no país e a primeira modelagem foi fazer uma análise retrospectiva para a partir dessa retrospectiva fazer a identificação da tendência incremental e a projeção do cenário que nós estamos chamando de inercial cenário futuro mais específico e aí é claro nós usamos algumas analisamos algumas características como a quantidade de estabelecimentos as taxas de incremento ao longo do período esse período de 2005 a 2014 a distribuição geográfica a distribuição por níveis de complexidade assistencial por tipo de vínculos e ocupações profissionais geopartidária em termos das gestões administrativas e partidos políticos e evidentemente nós temos um farto material nós temos dezenas talvez centenas de mapas e eu não vou mostrar nenhum mapa aqui hoje porque na verdade o meu foco é evidenciar a questão da prospecção estratégica a definição da tendência que a gente entende como a tendência incremental e a projeção do cenário inercial e de cenários alternativos uma segunda isso aqui são só exemplos de cálculos que a gente fez sobre taxas de incremento a partir das cinco classificações dos cinco segmentos que a gente utilizou para análise e a gente percebe claramente um diferencial quer dizer há segmentos que tem um incremento bem acentuado no caso do segundo segmento que é o estatal sobre a égide do direito privado a modalidade de empresas públicas tem um crescimento bastante acentuado e o segmento das associações privadas sem fins lucrativos qualificadas como organizações sociais também tem um incremento bastante significativo só que não se dá de maneira uniforme no país aí a análise regional e outras variáveis são importantes para fazer uma caracterização mais qualificada e também essas tendências elas não são regulares existem picos de tendência e isso é importante para a gente fazer a projeção dos cenários futuros em razão de variações que podem ser importantes e reconfigurar tendências e portanto cenários nós identificamos e aí eu estou chamando atenção só para algumas questões importantes é que as taxas médias anuais elas são maiores entretanto de 2008 para cá há um incremento mais acentuado havia uma certa regularidade entre 2005 e 2008 mas de 2008 para 2014 principalmente no segmento na modalidade de empresas públicas e de organizações sociais há uma tendência mais acentuada na região sul e sudeste principalmente até entre 2005 e 2008 nós observávamos uma associação forte de incremento principalmente da modalidade de organizações sociais a existência de governos administrados pelo PSDB mas de 2008 em diante isso começa a se dispersar então agora nós já temos uma distribuição maior predominância de serviços de média e alta complexidade nesse processo mas principalmente agora há uma tendência forte de alteração de modalidades administrativas e gerenciais no nível de atenção básica a segunda modelagem foi se há um incremento significativo principalmente em modalidades e segmentos que são regulados contratualmente torna-se necessário se analisar o teor desses contratos os contratos estabelecidos com organizações sociais os contratos estabelecidos com empresas públicas sociedades de economia mista e a partir dessa caracterização pôr em realce uma ideia que é muito importante e significativa quando se trata de pluralismo institucional pluralismo institucional requer regulação requer legitimidade requer governabilidade requer coordenação e requer governança e aí a gente fez uma análise fazendo uma caracterização de tipos de governança porque quando a gente fala de governança isso é um tema muito utilizado muito repetido inclusive do conceito original existe muita modificação desde a década de 70 a gente foi fazer uma análise de que existem abrangências de governança e existem caracterizações em termos de direcionalidade governança mais diretiva e governança mais procedimental governança mais operativa a governança vai se dar a partir de como se proceder a política como se encaminhar a política cuja direcionalidade já está pré-determinada então caracterizar a gestão a partir de tipos de governança e analisando os contratos inclusive estabelecidos foi uma preocupação nossa nesse estudo e a terceira questão da modelagem que a gente considera de suma importância é a identificação e análise daquilo que nós estamos convencionando chamar de variáveis intercorrentes se nós definimos a partir da análise retrospectiva uma tendência incremental uma tendência que se nada for feito se as condições permanecerem se não haver muita variação nós podemos projetar um cenário para 2030 mas quais seriam as variáveis que se alteradas significativamente alterariam também o intercurso da chamada tendência incremental e portanto poderia nos deslocar para outros cenários ou cenários alternativos e aí é claro eu não preciso falar muito sobre isso vocês têm vocês devem saber imaginar que questões como financiamento do setor público a modelagem da atenção inovações que tem a ver com a modelagem da atenção processos de trabalho inovações de estratégias institucionais administrativas programáticas ou de estratégias sociais a lei de responsabilidade fiscal nós identificamos a lei de responsabilidade fiscal como uma variável importante que contém a expansão de determinadas modalidades administrativas e induz a o incremento de outras modalidades administrativas e de outros segmentos institucionais e a questão do capital estrangeiro que quando nós fizemos estudo bem no início do ano e publicamos o texto inicial essa variável foi considerada como estável já de lá para cá já há uma tendência de entrada de capital estrangeiro de implicações principalmente no chamado segmento de saúde suplementar e alterar o intercurso inclusive da nossa projeção de cenários não muito mais alterações que podem ser significativas então a partir da análise retrospectiva de uma série histórica muito limitada de nove anos usando como referência os dados do cadastro nacional de estabelecimento de saúde quem trabalha com isso sabe que tem uma série de problemas de subnotificações de inconsistências principalmente no que se refere a questão do cadastro de profissionais de saúde mas essa é a base de dados que a gente dispõe e ao processar esses dados do CNES transpô-los para uma classificação de segmentos ampliada e que possa lidar com algumas questões que são consideradas nós fizemos então uma análise prospectiva propriamente dita uma prospecção estratégia propriamente dita e configuramos dois cenários convergentes a partir de pequenas variações de intercurso ao identificar a chamada o que eu estou chamando de tendência incremental taxa de crescimento anual distribuição geográfica caracterizações por níveis de complexidade assistencial por contratos de trabalho o que que estaria projetado para 2030 então esses cenários convergentes eles apontam nosso entendimento primeiro para o que nós convencionamos denominar como empresariamento mercantil agenciado pelo Estado sobre a égide do direito privado serviços qualificados como públicos sobre a égide do direito privado então de uma forma bastante acentuada a transmigração de serviços públicos da égide do direito público para a égide do direito privado na literatura internacional se utiliza muito o termo de quase mercado eles caracterizam a instância de gestão de serviços públicos sobre a égide do direito privado como quase mercado eu não sei em que medida esse termo poderia ser utilizado entre nós até porque falam muito que saúde é quase mercadoria mas em todo caso essa é uma tendência muito clara a transmigração de serviços públicos da égide do direito público para o direito privado a definição daquilo que a literatura também principalmente latino-americana define como universalidade básica ou universalismo básico pacotes assistenciais universalizados que alguns costumam chamar de padrões de integralidade que é um termo bastante polêmico como se fosse possível padronizar uma atenção normativa de princípio mas padrões de integralidade universalidade básica e redes assistenciais temáticas com uma ênfase em assistência biomédica não em atenção integral em assistência biomédica mais procedimental e a caracterização ao analisar o teor dos contratos estabelecidos entre o provedor público e o agenciado sobre a égide do direito privado a caracterização de uma governança mais procedimental mais operativa e não direcional então isso dá um cenário com provimento estatal com agenciamento de prerrogativas de gestão e autoridade sanitária para empresas públicas fundações privadas públicas de direito privado fundações privadas organizações sociais e congêneres com regulação contratual a partir da ênfase em procedimentos e no consumo de serviços biomédicos assistenciais o cenário contigo digamos assim porque aí é muito difícil definir um cenário ou outro mas uma zona de convergência entre ambos seria do empresariamento mercantil subsidiado pelo Estado não agenciado pelo Estado e aqui nós estamos falando muito mais dos serviços suplementares serviços suplementares ao sistema único de saúde com a preponderância de serviços com fins lucrativos agora com a entrada do capital estrangeiro há um reforço para a consubstanciação desse cenário desse aspecto de cenário para 2030 e uma privatização não fragmentada mas operada por oligopólios oligopólios mercantis com regulação contratual e ênfase também em serviços assistenciais biomédicos e não na atenção integral à saúde é claro que para essa definição nós tomamos em conta a tendência incremental que a gente analisou retrospectivamente a persistência das variáveis que eu me referi ou em outras mais específicas as variáveis de intercorrência e a distribuição no país não se dá de maneira uniforme eu repito e insisto quer dizer algumas regiões do país principalmente sul e sudeste e grandes polos regionais teriam uma caracterização típica para esse cenário existe cenário alternativo evidentemente dependeria de que uma das variáveis intercorrentes fosse alterada significativamente nós entendemos numa análise prospectiva que talvez além do financiamento ou do subfinanciamento além da modelagem de atenção uma inovação de estratégia institucional uma nova institucionalidade para o SUS sob a égide do direito público algo que vem inclusive discutido apontado por alguns atores recentemente poderia não isoladamente evidentemente alterar o intercurso da chamada tendência incremental e nos apontar um cenário alternativo que eu diria pelo menos conceitualmente estaria mais próximo daquilo que está estabelecido como os princípios e diretrizes organizativas do sistema único de saúde mas essa alteração né dependeria de mudanças na questão do financiamento do modelo o discurso que você já conhece eu não vou repetir não vou chover no molhado mas me parece significativo realçar a possibilidade de uma inovação estratégica não o SUS de puxadinhos e penduricalhos mas uma arquitetura né para o sistema único de saúde né numa institucionalidade sob a égide do direito público seja de administração direta ou indireta seria uma inovação que poderia alterar o intercurso da tendência incremental e portanto nos apontar cenários futuros mais promissores né em suma e para terminar a gente tem um material bastante abrangente tem muito mapa tem muita coisa que não foi possível publicar então nós continuamos nós já estamos fazendo agora incluímos 2015 portanto a nossa série histórica não é mais de nove anos são dez anos né e a gente vai continuar nesse esforço para fazer esse tipo de prospecção porque importa né além dos mapeamentos além dessas análises de tendência identificar claramente quais são essas variáveis intercorrentes para orientar a ação política para orientar a direcionalidade a definição de estratégias direcionais e de estratégias ponte estratégias de intercurso que nos coloquem no rumo que a gente propõe quer dizer entre os princípios e as diretrizes que estão estabelecidas constitucionalmente porque ao que parece os atalhos nós estamos levando a outra direção e a outros cenários é isso gente passar então para a Laís Costa pesquisadora aqui da casa do grupo de pesquisa de inovação em saúde o grupo GIS da ESP Fio Cruz passo então a palavra para a Laís que vai falar sobre inovação nos serviços de saúde bom dia ainda bom dia eu queria antes de mais nada agradecer eu vou agradecer no nome do Noronha tanto a oportunidade de participação nesse projeto mas de estar aqui hoje conversando com vocês é muito instigante estar conversando com esse público tão especializado que a gente fica com essa expectativa também de que a gente vai ter uma contribuição e avançar ainda mais no conhecimento a minha tarefa eu não vou cumprimentar o resto da mesa porque eu já cumprimentei mas eu vou em nome do Noronha então cumprimentar a todos vocês a minha tarefa quando o Noronha me contactou ele falou assim Laís a gente quer que você fale sobre o impacto da tecnologia inovação e produção no sistema de saúde que é mais ou menos o planeta inteiro e ele depois ele também ele falou assim olha a minha ideia não é que você reproduza o trabalho que vocês fizeram e que a gente vai publicar e que está na editora mas que a partir dos achados desse trabalho você traga você estude de novo ele me deu um dever de casa e traga quais são como você entende esses desafios hoje olhando para o nosso SUS olhando e eu aceitei esse convite aceitei o convite que eu acho que o Paulo Gadelha tem enfatizado bastante nesses últimos anos relativos que essa iniciativa tem que ser uma forma de ele falou isso aqui hoje de novo porque tem que enfatizar mesmo de instruir a ação política e aí na escolha em função do curto espaço de tempo eu optei por hoje abordar uma dimensão então da inovação na produção seu impacto sobre sistemas de saúde que é uma dimensão relativa aos desafios do conhecimento científico da inovação no serviço de saúde com isso gente precisa ficar claro que eu estou abrindo mão de falar das dimensões da prática de algumas delas da produção da incorporação de tecnologia que é o que a gente vem conversando mais e que a gente tem produzido bastante conhecimento acho que num outro momento a gente conversa também me privei desse eu acho que dessa alegria que seria parar e comentar um pouco os avanços recentes dos últimos anos dessa política de ciência tecnologia e inovação na saúde mas antes de eu entrar naquilo que eu entendi que seria a contribuição que eu queria trazer aqui eu acho que eu preciso chamar atenção para uma coisa primeiro e aí eu vou parabenizar e vou parabenizar mesmo ao Paulo Gadelha pelo senso de oportunidade pelo caráter estratégico desse projeto do Brasil Saúde Amanhã porque realmente tem sido um esforço e aí com muito suor também do Noronha para fazer essa coordenação executiva para situar essa agenda da ciência tecnologia e inovação no campo da saúde mas na minha leitura a gente ainda não atribui a devida prioridade a esse campo e eu quero mencionar isso porque o meu entendimento é que sem a internalização dessa agenda de ciência tecnologia e inovação na saúde a gente vai permanecer com desafios insuperáveis à consolidação do SUS e essa fala eu coloco como minha porque eu compartilho mas ela não é minha essa fala ela já era isso já era discutido na época da constituinte isso está relatado está no relatório final da oitava conferência nacional de saúde quando se apontava que precisava de uma série de conjunções não só da política social mas da econômica e conjunturas políticas para você conseguir a efetivação desse direito universal e lá estava pontuada a importância da autonomia nos insumos estratégicos da saúde a gente de novo acho que tem avanços muito importantes recentes mas a gente está longe dessa fronteira de conhecimento e isso tem impactos muito deletérios para a saúde coletiva no mundo todo porque essa produção ela segue concentrada ela é concentrada em poucos países ela é concentrada em poucas empresas e ela é orientada às necessidades também de um grupo muito restrito então eu acho que isso reforça a ideia de que o esforço científico interno a cada país ele é importante se o país não tem escala para fazer então a gente fala dessas cooperações que tem que seguir avançando mas que na realidade isso é uma dívida que a gente ainda tem e eu acho que esse momento esse particular momento do Brasil e todo mundo que está sentado aqui levanta a mão quem não concorda a gente vê como é que essa questão da falta da autonomia na produção tecnológica da saúde impacta você ter um desafio de sustentabilidade de consolidação do SUS impacta a soberania da nossa política social porque a gente vai ver quando a gente tiver os resultados da balança comercial mas para quem está à frente da gestão já vê que os programas e projetos estratégicos como é que a gente toca adiante quando o dólar duplica de valor porque a gente é dependente tecnologicamente então o primeiro ponto que eu falei que eu não queria conversar sobre isso mas eu achei que era importante a gente mencionar porque eu acho que é uma dívida da democratização do sistema de saúde a gente seguir nos esforços e a gente e naturalmente quanto mais é uma conjuntura de maior restrição econômica mais difícil é você avançar nessa política de fortalecimento dessa base mas eu queria deixar isso claro que eu acho que é uma dívida de democratização desse sistema e que se tem que avançar no fortalecimento dessa base produtiva mas eu disse que eu não queria falar sobre isso eu na realidade quando eu escolhi falar eu me referi eu parei para pensar no contexto contemporâneo não relativo a essa crise que eu acho que adiciona desafios para a gente mas nesse contexto em que os sistemas de saúde universais eles estão se deparando com desafios e ameaças à sua sustentabilidade eu vou seguir o Alcides eu não vou chover no molhado mas a gente está envelhecendo graças a Deus a gente tem uma crescente veloz incorporação tecnológica tem um custo enfim e esse contexto se você vai e é isso que a gente faz no campo da saúde coletiva se a gente vai defender um sistema que é democrático que é universal e que se sustente ao longo do tempo então a gente tem que pensar em como implementar mudanças porque esse sistema ele não se sustenta como ele está e aí eu acho que tem algumas para você implementar mudança tem que entender como esses processos se estabelecem e eu tenho crescentemente percebido que são as coisas mais óbvias que a gente acaba deixando fora que a gente esquece porque é tão óbvio que está lá eu acho que um primeiro ponto um segundo ponto portanto que eu queria chamar atenção aqui é que as inovações gente eu não estou falando de inovações tecnológicas eu estou falando mudanças de orientação do sistema de saúde eu estou falando de mudanças sociais sejam elas tecnológicas sejam elas na prática seja ela na organização do sistema mas as mudanças as inovações elas não são neutras a gente está falando dessa variável política que quando você vai fazer revisão da literatura ela não frequentemente é incorporada nos modelos então assim veja bem a gente vai resolver quando o país quando no Brasil se decidiu equacionar os desafios do transporte coletivo a gente tinha algumas opções a gente optou pelo que? por uma malha rodoviária o que isso significa? é claro que a gente poderia ter ido para a ferroviária a gente poderia incentivar nas cidades a metroviária mas você tem argumentos técnicos para tudo mas na realidade há uma gama de interesses em jogo e é o equilíbrio e desequilíbrio dessas forças que acabam determinando a orientação das mudanças e das adoções da adoção das trajetórias tecnológicas também aqui para a gente na saúde e na saúde isso é muito particular por quê gente? porque na saúde a saúde estabelece um vínculo entre o sistema de bem-estar social e entre o sistema nacional de inovação no português claro as inovações que a gente traz para o nosso sistema a gente é intensivo em conhecimento as inovações que a gente traz para o sistema eles impactam toda a dinâmica da economia da sociedade o Ezio Cordeiro ele já falava disso há um tempo ele falava que esse processo ele não se estabelecia sem contradição por quê? que ao mesmo tempo em que você está falando da expansão dos serviços inclusive de disponibilizar novas tecnologias você também está fortalecendo o mercado de consumo de insumos da base industrial e no fortalecimento desse mercado no fortalecimento dessa indústria que a gente pode atualizar então a fala do Ezio para falar que são os interesses do capital não mais restritos à indústria esse capital esses interesses eles se relacionam com o Estado e exercem pressão sobre o Estado e na medida da força da solidez das instituições desse Estado ele vai ser mais ou menos cativo dos interesses desse capital e eu acho que é importante a gente considerar vocês vão falar mas eu já conheço isso mas eu acho que a gente não está conseguindo incorporar essas questões quando a gente fala no desenvolvimento da base de conhecimento da saúde então esses interesses na realidade essas ações e políticas do Estado eles acabam modelando práticas modelando influenciando a produção práticas de consumo e acabam ajudando a construir uma consciência social das necessidades e esse é um terceiro ponto que eu acho que a gente tem que focar um pouco porque gente porque não é privilégio do Brasil mas tanto no Brasil quanto no mundo está se crescendo uma cultura de consumo na saúde essa cultura e é engraçado que mesmo a gente conhecendo um pouco mais na hora que é nosso filho na hora que é nossa vida a gente adere a essa cultura então crescentemente a sensação a certeza da segurança do cuidado da saúde da qualidade da efetividade ela se relaciona ao acesso às tecnologias modernas sem se questionar os impactos desse acesso inclusive sobre as desigualdades que são geradas no sistema inclusive essa essa prática essa mentalidade do consumo ela se encontra amplamente documentada na literatura né gente assim porque veja bem na hora que você começa a documentar uma série de tecnologias incorporadas no sistema de saúde sem sua efetividade comprovada ou aquelas que não geram que não traz algo tão novo assim mas adicionam um custo aos sistemas e aquelas ainda com efeitos iatrogênicos então você está vendo a documentação dessa dessa mentalidade que se alia a essa questão do envelhecimento da população que se alia a essas mudanças nas características de saúde e doença e e leva eu acho que é o cenário debate crítico nosso nosso né hoje não só no Brasil mas a questão da importância de você subsidiar a formação de conhecimento para fomentar uma o desenvolvimento de tecnologias sociais aquelas que são voltadas para a democratização da saúde nós na saúde coletiva temos debatido temos ido né queremos buscar isso mas você tem crescentemente grupos defendendo na realidade a desconstrução dos estados de bem-estar social né gente assim também começando a argumentar em nome enfim é a defesa de uma cobertura em vez de um sistema universal essas coisas são gravíssimas né você tem também é interessante porque também há um né acho que é um outro norte né que você encontra referenciado também na literatura internacional é que fala o seguinte não a gente precisa fazer mudanças sim essas mudanças não são no sentido de aumentar a segmentação mas são no sentido de recuperar essa orientação eu acho que desse direito público né direito humano está à frente desse sistema é e ela se refere ele fala assim que a superação do desse quadro hoje que ameaça sistemas universais está relacionado ao desafio de se alcançar tô bem de se alcançar aquilo que se tem denominado na literatura internacional de triple aim que vocês já devem ter ouvido falar eu vou tirar do inglês pra facilitar pra gente eu tô conversando sobre isso como se fosse um tripé da sustentabilidade é uma proposta de uma abordagem sistêmica em que você ao mesmo tempo tenha que pensar em melhor cuidado melhor saúde e aí eles fazem referência tanto aos determinantes sociais da saúde quanto aos determinantes políticos da saúde global por um menor custo per capita então mais uma vez e por isso que eu insisti que eu achei que esse era o recorte que eu queria abordar aqui que a gente precisa fortalecer essa base de conhecimento pra fomentar a inovação em saúde mais uma vez naturalmente a gente tá falando parece claro que os sistemas vão mudar como é que vai se dar essa briga política pra que orientação pra onde vai que uma outra discussão também que a gente tá tendo não só no Brasil mas no Brasil intensamente na OMS vários países é porque que a gente tá encontrando uma documentação crescente de evidências acho também mais pessoas falaram isso aqui evidências de práticas que poderiam aumentar expandir o acesso diminuir o custo garantir mais segurança mas que elas não são incorporadas no sistema de saúde a gente tem tratado muito esse desafio como é que traduz essa base de evidências como é que traz isso pra prática esses indícios que só uma parcela reduzida dessas evidências ou seja o que eu tô falando gente que esse sistema de ciência tecnologia e inovação ele ainda não ganha devida proximidade com o sistema de saúde claro que isso não é simples a literatura sobre isso é muito vasta mas isso tem suscitado o interesse de gestores de estados de pesquisadores pensar por quê como se dá esse processo em que uma inovação ela é difundida e não outra como é que se dá esse processo de mudanças dentro da saúde tem um campo um campo emergente que é chamado ciência aí dependendo do autor é ciência da difusão ciência da disseminação ciência da incorporação mas ainda muito embrionário também eles mesmo reconhecem que não conseguem estabelecer orientações mas enfim que ainda estão nessa fase de mapear os limites a incorporação mas o fato é que os estudos sobre inovação no serviço de saúde eles têm se multiplicado e entretanto a base de conhecimento produzida por esses estudos ela não é suficiente para dar conta do desafio que a gente tem hoje pela frente e de novo eu não estou falando da nossa conjuntura de crise por que gente porque isso também não é uma dívida nossa da saúde coletiva não essa base teórica da inovação em serviços ela não avançou a contento para conseguir caracterizar a sociedade contemporânea essa sociedade pós-industrial no caso da saúde o fato do sistema seguido o sistema seguindo das organizações seguirem muito centradas no provedor no médico tem feito que majoritariamente as análises sobre essa dinâmica de inovação sejam abordadas por um com caráter individual ou seja e aí frequentemente pelo campo da administração ou pelo campo da teoria comportamental para avaliar por que aquele médico ou por que aquela equipe incorpora o que faz para incorporar essa ou aquela inovação esse tipo de estudo ele acaba sendo ineficiente em captar os poderes de veto o papel do Estado os interesses diversos que são poderosos nem se restrizem não são só nacionais são transnacionais dessa agenda e ele traz também tem um desenvolvimento conceitual mais recente porque quando a gente acha que fica feliz a gente logo fica triste porque a gente começa a estudar aí a gente fala aprendi aí descobre que não sabia mais nada cada vez que a gente aprende mais a gente conhece mais a gente conhece menos tem um desenvolvimento conceitual mais recente que fala o seguinte que a noção traz uma noção de que essa base de evidências ela na realidade ela é ela é ambígua e ela é contestável esse desenvolvimento conceitual não desqualifica a base de evidências mas fala que precisa ser constantemente reinterpretada incorporando variáveis políticas referidas ao contexto local então o que a gente vê é que ainda até quando você para na realidade até para ver a própria base teórica do desenvolvimento da inovação dos serviços ela é majoritariamente e segue majoritariamente estudada por uma abordagem tradicional que entende que o papel dos serviços com relação à dinâmica de inovação é aquilo que ele incorpora ou não de tecnologia em produtos em manufaturas tem um estudo recente eu já vou tentar começar a encaminhar para terminar tem um estudo recente é desse ano que eu acho que é muito interessante acho que talvez esse estudo tenha me feito escolher abordar esse tema que é um estudo de Jelal e Galuz que eles falam o seguinte que essa fragilidade da base de conhecimento em inovação em serviços está levando na nossa sociedade contemporânea a existência daquilo que eles chamam de lacuna da inovação e lacuna de desenvolvimento o que eles se referem eles falam o seguinte olha a lacuna de inovação é a diferença entre o que a sociedade produz entre a inovação produzida numa certa sociedade e aquilo que os indicadores tradicionais são capazes de aferir quais são os indicadores gente que a gente vê para a inovação esforço de P&D e patente veja bem continua muito focado em produtos e idem e eles falam que tem uma lacuna de desempenho com uma argumentação análoga falando que olha o desempenho de uma dada economia é medido pelo produto interno e com isso ele fala o seguinte que essa dupla lacuna a que se refere que você tem uma série de inovações são justamente as mudanças sociais as questões relacionadas a sustentabilidade social ambiental as questões direcionadas a coesão social ficam fora do nosso diagnóstico para entender o que a gente de fato produz e qual é o impacto no tipo de sociedade que a gente quer então ele fala que a falta de especificidade da fronteira entre produtos e serviços faz com que essa subestimação ela não se reduza ao serviço então na realidade ele chama a atenção também que até para o entendimento das inovações tecnológicas a gente tem que fortalecer essa base de conhecimento científico dos serviços e aí veja bem quando o último tá estou fechando mesmo o Noronha tinha me pedido para não falar dos resultados do estudo mas ele falou assim não traz a sua conclusão o último esforço de pesquisa até agora que a gente tinha desenvolvido junto ao Brasil saúde amanhã eu desenvolvi em parceria com a Ligia Bahia a gente a gente a demanda era analisar a dinâmica das inovações tecnológicas sobre sistemas de saúde naturalmente o impacto sobre seu acesso a gente analisou um grupo de hospitais os resultados não foram surpreendentes mas foram ruins e o que a gente observou foi uma polarização em curso entre os hospitais mais dinâmicos acho que o Noronha já apresentou aqui resultados de outros trabalhos dentro do grupo e aqueles menos dinâmicos esses mais dinâmicos mais sustentáveis e crescentemente você tem recursos físicos especializados menos a disposição do SUS então o que a gente conseguiu observar é uma polaridade entre a área pública e a privada traz desafios para nós aqui da saúde coletiva na hora da formulação de políticas de inovação essa polaridade nos indica aquilo que também está colocado quando a gente fala que inovações não são neutras é isso nos indica que esse processo de tomada de decisão sobre que mudanças são aderidas são difundidas são disseminadas dentro de um sistema que mudanças são essas não estão seguindo uma lógica da saúde coletiva e aponta aquilo que Jair Nilsson já falou naquele artigo do Lancet mas que é isso mesmo que o nosso desafio principal para a consolidação do SUS para a superação ele é um desafio político a minha escolha de chamar atenção para essa necessidade de fortalecimento da base de conhecimento é porque para mim está claro que não é suficiente a gente avançar nesse conhecimento mas é necessário porque o nosso desafio é político mas a gente se a gente não tem autonomia para produzir conhecimento seja tecnológico seja científico vai ser muito difícil a gente perder uma miopia do entendimento de quais são os nossos desafios e que caminhos trilhar eu quero falar eu sei que o meu tempo acabou a gente tem feito alguns esforços no sentido de fomentar essa base eu acho que o primeiro esforço é esse que está aqui que nos convida para esse debate e por isso eu fico insistindo no mérito dessa iniciativa de vocês e de nós que reúne um grupo grande de pesquisadores de diversas instituições um ano e meio atrás mais ou menos o Ministério da Saúde em parceria com o CNPq lançou um edital de pesquisa voltado para uma rede de políticas daí aquele que a gente participa é esse sobre a base produtiva da saúde sobre inovação sobre o complexo da saúde dois projetos foram contemplados um dali é a Razen Clever outro que está coordenado pela Lígia Bahia e que eu faço parte desse segundo ele tem um protagonismo muito grande aqui da Feocruz com a Cláudia Travassos do IMS reúne mais 50 pesquisadores a gente tem tentado avançar um pouco em algo que também a gente precisa problematizar agora como é que esses canais de distribuição dos insumos de saúde afetam essa estruturação dos serviços do sistema perdão e nós nos dias no grupo de pesquisa de inovação e saúde ao qual eu faço parte liderado pelo Carlos Gadelha a gente tem estudado há um tempo esses desafios essas questões nós estamos lançando o IMS está lançando a gente fez um seminário aqui na casa o IMS está lançando um livro são dois volumes que a gente se propõe a debater esse assunto sobre saúde desenvolvimento e inovação agora junto ao caderno de saúde pública a gente também está algumas pessoas aqui inclusive participando fazendo um temático sobre esse tema e o que eu queria era convidar qualquer de vocês que tem o interesse em contribuir para fomentar esse conhecimento como eu também queria muito me convidar a participar das pesquisas de vocês que tem a ver sobre isso porque eu acho que a gente tem um desafio ele é urgente e a gente precisa dar conta dele muito obrigada desculpa Obrigado